Oi meus queridos humanos, como vocês estão? Eu espero que venha kkkjjjjj e no nosso atistão nivalir a caixa cara no 14 para alguma coisa sério isso da massa de Ishalik Se inscreve liga-se no das notificações, se inscreve liga-se no das notificações e só voltem para mais e falou, e venha recitando parte 1 do dragão E olha essa minha nova palatina, lá itzle a titriz zona da massa Vem abrir, puta, vai ir! Eu não me engano, 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 eu não me engano com fogo sagrado Ai, a Stoppia inspュítica O primeiro é tudo comigo, eu não me engano, eu que estou indo embora Vou aprender eu todo comigo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.